Fala aí pessoal do Opala Clássicos, beleza? Hoje estamos aqui mais um vídeo Já se inscreve no canal, deixa o seu like Hoje a gente vai pra noite do Opala No Auto Show Collection No Sambódromo do E&B Já deixa o like Já comenta o que você vai achar do vídeo E bora ver os Opalas lá Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Já teve um cliente, já modernizado, foros quadrados, utilizado, e era bem montado para a época E o ônibus, e o ônibus, todos os modelos que nós fizemos, eu não gosto Então foi no Copala, primeiro, nós pegamos o Especial 7.2 do Cupê, primeira linha que eu acho que é o nosso copo do Cupê E aqui o doido... Ah, mais ou menos, porque... Atrás está o 9.2, ele tem que vir logo, ele tem que vir... Eu não entendi, não vai mais? Decisivo, justamente na mudança de farol de 30 e 50, a primeira está aqui a diplomata, a nossa exceção aqui está ali, o diplomata na altura de 80 e 24, aí em cima de 10. Essas novas estão aqui. Finalmente, a segunda está na hora do diplomata 88, que é esse preto. Isso é que é causado.